Então, dando sequência à geografia do Brasil, hoje a gente vai falar de agricultura. Agricultura, que é importante, assunto que sempre está aí presente nas questões da ESA. A gente vai falar de pecuária, a gente vai falar de extrativismo. Lembrando que a gente já falou de uma parte do extrativismo quando nós falamos de petróleo e gás natural. Então, a gente não vai abordar petróleo e gás natural dentro do extrativismo. Nós vamos abordar apenas o extrativismo mais ferrífero, o ferro, o ouro, o manganês, essa parte aí. Que foi o que faltou a gente falar. Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai iniciar com o conceito de agricultura. A agricultura, que é uma atividade humana, que consiste em cultivar vegetais, plantar, colher. É um ato humano. Ele faz, ele pratica a agricultura. E também, esse ato de praticar a agricultura, além de se alimentar desses produtos in natura, também vai suprir a indústria. Se você olhar ao seu redor, quase todos os objetos que você tem, tem alguma matéria-prima de origem vegetal, mineral. Pode olhar aí. Então, alguns produtos industrializados, principalmente coisas que a gente consome na alimentação, eles primeiro passaram pela agricultura. Então, foram plantados. Soja, a gente tem soja em quase tudo que a gente consome. No biscoito, no leite, vários produtos. No óleo, a gente vai ter soja. Então, soja é um produto da agricultura muito importante. Milho também. Quase tudo que a gente consome tem diretamente lá o milho. E aí, quando eu falo disso, desses grãos, eu não falo só aqui do Brasil. É um todo. Historicamente, é uma atividade bastante antiga. A agricultura não há uma consciência exata. Ah, surgiu no século. Dizem que foi entre 10 mil a 11 mil anos atrás que o homem começou a perceber que as sementes que ele descartava elas frutificavam. E aí, ele começou a observação, com tudo que o homem faz, ele parte da observação, e ele começou a praticar, a plantar as sementes e a praticar a agricultura. Isso foi um marco importante, porque o homem deixa de ser nômade. Ou seja, vivia em tribos ou sozinho, mas nômade. Estava ali, pescava, caçava, colhia todos os frutos e raízes da floresta, não tinha mais, tinha que sair aí procurando, procurando. E todos os dias ele fazia essa mudança de espaço, posso nem dizer todos os dias, mas à medida que acabava o que consumia, ele saia procurando. Então, não tinha, ele não era sedentário. Se sedentarizou quando descobriu a prática da agricultura e da criação de animais, porque aí ele não precisava mais sair. Ali ele plantava o alimento dele, ali ele criava o animal, porque ele ia se alimentar. E aí a agricultura foi evoluindo, a criação de animais foi evoluindo, e cada vez mais as técnicas fez com que o homem desenvolvesse ainda mais, de forma mais intensa, a agricultura e a pecuária. Então, começaram a ter colhetas mais regulares, safras mais regulares, graças às técnicas. A agricultura está diretamente ligada à indústria. Então, a agricultura provém à indústria. São atividades que se complementam. A agricultura moderna e à indústria. Hoje, gente, a gente diz que a gente pratica a agricultura moderna ou contemporânea. Então, essa agricultura moderna, essa agricultura contemporânea chamada, é aquela agricultura bastante desenvolvida, que vem desde a Revolução Industrial para o Campo. O que é essa Revolução Industrial para o Campo? É a adoção de máquinas, é a adoção de tecnologias, é a adoção de herbicidas, persidas, são os famosos agrotóxicos, também faz parte da agricultura moderna. É a engenharia genética, a modificação de sementes, a produção de organismos geneticamente modificados, a produção de sementes mais resistentes a pragas. Tudo isso faz parte da agricultura moderna e é o que a gente vive, é o que a gente consome. Quantos produtos a gente não consome que tem sementes transgênicas? Vocês sabem identificar um produto industrializado que tem origem transgênica? Fala aí, Nandes. Eles têm um Tzinho amarelo na embalagem, um triângulo. Exatamente, eles têm um T amarelo. Então, no Brasil, há essa legislação específica. Se usa semente, se usa grão, transgênico, um produto industrializado, tem que ser sinalizado. E é exatamente dessa forma que você falou. Tem que ter o triângulo amarelo, tem que ter o T de transgênico. Eu vou consumir, mas eu estou sabendo que aquilo ali é um organismo geneticamente modificado, o OGM, que a gente chama. E isso, por quê? Por que essas sementes geneticamente modificadas? Por que não continuar com as sementes e os grãos normais? Quem sabe me dizer? Eu tenho um trabalho sobre isso, então... É, por exemplo, um pai de laranja que dá cinco laranjas. Tipo, quando você faz a modificação, ela tem uma produção maior. Isso. Produtividade, quem falou aí no fundo, é a produtividade que ela explicou. Então, a gente está, a gente consumindo, a gente está usando mais soja, a gente está usando mais milho. E a gente é consumista, vivemos na economia extremamente capitalista. Então, a quantidade de gente no mundo aumentou, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e um pouco a mais. Então, é muita gente para alimentar. Precisa produzir mais rápido. E produzir mais rápido é utilizando essas sementes que são geneticamente modificadas, que são feitas para produzir mais rápido, passar por todo esse processo natural. Isso é feito não só na agricultura, isso é feito também na pecuária, através da manipulação genética do gado bovino, através da manipulação genética das aves. Alguém já viu um chester aí andando pelo quintal? E agora ainda não vi. Só vejo ele aí nas gôndolas do supermercado. Não vi ainda o chester andando. Então, tudo isso são organismos geneticamente modificados. Frangos que são introduzidos hormônios, que eles cresçam muito mais rápido, que sejam consumidos mais rápido. Até que ponto isso é bom para nós? Não sabemos ainda, mas saberemos. Há muitas críticas em relação ao fato de ser algo desconhecido. ao fato de ser algo que o homem ainda não tem controle suficiente para dizer, ah, não vai causar o câncer, não vai causar nenhum tipo de problema futuro. Ainda não sabemos. Saberemos aí mais para frente. Continuando, então, uso de técnicas, o plantio, cultivo, a colheita, uso de máquinas, o preparo do solo. Então, o preparo do solo, plantar e colher, projetos de irrigação. Então, o homem, ele dependia muito da chuva, dos fenômenos da natureza, da geada. Hoje, o homem já controla, ele já pega a água, leva, já faz pré-rigação, ele já controla meio que os fenômenos climáticos naturais, ele já percebe o que tem que ser plantado naquela época, o que não pode ser plantado naquela época. e outro problema também que a gente enfrenta, a adoção de agrotóxicos. Então, tudo que a gente consome, se não for de origem orgânica comprovada, tem agrotóxico. Bonana, laranja, por milho. Porque o agrotóxico é uma tecnologia que faz com que essa produção não seja perdida. Vai o quê? Vai conter aí o avanço de pragas. Então, é comum o uso de agrotóxicos. No Brasil, no Brasil, há uma legislação que regula o uso de agrotóxicos. Porém, no governo Bolsonaro, essa legislação, ela ficou mais flexível. Por quê? O agronegócio, gente, é o que move o setor primário do nosso país. Apesar da gente não se alimentar de tudo que vem do agronegócio, a gente se alimenta da agricultura familiar. Mas o agronegócio faz uma pressão muito grande no governo. E o governo acaba provando o que beneficia o agronegócio. Agricultura no Brasil. Aí, os maiores produtores e exportadores do mundo é o nosso país. Nós somos um celeiro de grãos. A gente tem aí, em primeiro lugar, a China, para onde a gente vai exportando soja. A soja que vem do centro-oeste, principalmente do Mato Grosso. Mas a gente já tem áreas também que já estão começando a produzir soja, como Maranhão, Tocantins e Piauí, na região nordeste, a região ali do Cerrado. A gente também vai ter um pouco de soja na região sul, mas o forte hoje, e também a gente vai ter um pouco de soja na região norte, na região da Floresta Amazônica. Mas o forte da soja hoje é o centro-oeste. A gente tem aí... O centro-oeste que você não está falando é o Cerrado, é? Isso. Quando eu falo centro-oeste, eu estou falando de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estou falando de Goiás, aquela região ali que é produtora de soja, que também é uma região produtora de pecuária, de gado leiteiro, gado bovino. Então, na verdade, o centro-oeste é o que a gente chama de nova fronteira agrícola do Brasil, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, a gente tem a cana, que é exportada para a Argélia, e a cana, ela é muito cultivada em São Paulo. A gente vai ver isso também. A gente tem o café, café aí, o maior produtor de café atual do nosso país é o estado de Minas Gerais. No passado, ela está de São Paulo. Atualmente, é o estado de Minas Gerais. Cuidado com as pegadinhas, as questões, viu? porque a gente sempre tende a ir para São Paulo, né? São Paulo. Mas hoje, o maior produtor de café não é São Paulo, é em Minas Gerais. A gente tem o milho exportado para o Japão. O milho que é produzido no Mato Grosso, no Paraná, está vendo? Região de celeiro de grãos. Eu falei, região centro-oeste, região sul. A gente tem o algodão no Mato Grosso, a gente também tem o algodão no Nordeste. A gente tem uma área produtora de algodão, inclusive que já faz plantas geneticamente magnificadas, que já sai o algodão colorido. Aquele algodão colorido que compra no mercado, ele já é plantado a semente com aquela intenção dele ser colorido. É a coisa mais linda que tem, é uma lavoura de algodão colorido. Professor, alguém está perguntando, tentando perguntar, professor. O quê? Alguém estava tentando perguntar. Pergunte, 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 que eu falo demais. Pode perguntar. Eu acho que foi o Pablo, esses países são os encontradores de produção do Brasil, é isso? Deu um eco muito forte no fundo da sua fala. Repete aí. Devagar, repete aí. Deu eco mesmo, não entendi muito não. O que falou? Foi Pablo ou foi Enzo? foi Pablo, professora. Fale aí, Pablo. Fale de novo, tenha paciência aí. E se quiser digitar, você pode digitar também, Pablo, não tem problema não. Vamos lá, então. Até ele voltar, a gente volta aqui para a nossa, o quê? aqui, ele digitou aqui. Esses países aí são importadores, não, são exportadores. Aliás, o Brasil exporta, vende para esses caras aí, esses países aí. Nós vendemos esses grãos para eles. São os nossos maiores compradores. A gente tem uma relação comercial muito forte com a China, principalmente em relação à agricultura, carne, grãos. A gente vende muita coisa para a China. É isso aí, Pablo. Vamos lá, continuando aí nossa agricultura. A agricultura não para. Nesse momento aí, as máquinas estão funcionando. a gente tem laranja, laranja que é em destaque para São Paulo, mas a gente também tem laranja aqui no Nordeste, a gente vai ver daqui a pouco. Mandioca, produtores de mandioca, Pará e Abaí, arroz, que a gente tem centralizado no Rio Grande do Sul. Embora a gente produza arroz em várias outras regiões, em vários outros estados, mas para exportar, se tiver na questão lá da ESA, qual é o estado maior exportador, maior produtor de grãos de arroz? Rio Grande do Sul. Cacau. Hoje o cacau se destaca o Pará. A Bahia já foi no passado. A Bahia ainda produz cacau? Produz. Mas assim, a produção de cacau no nosso país, ela não usa muita tecnologia. Ela ainda é o que a gente chama de arcaica, atrasada, tradicional. Isso faz com que o cacau não seja tão produzido como deveria ser, mas ainda está aí na lista de produtos exportados pelo Brasil. O tabaco, que é o fumo, onde a gente tem em Santa Catarina, Paraná, e a gente também vai ter na região nordeste a produção de fumo, não coloquei aqui, mas a gente tem também. Vamos para frente. O uso do solo no Brasil. por incrível que pareça, nós somos o celeiro... Pessoal, você pode voltar no slide rapidinho? Voltar? É, naquela parte que eu vou tirar uma foto. Tá bom, para aí. Esse aqui, eu ainda vou... Eu vou continuar compartilhando ele, não se preocupe, não. Esse ou o agricultura... Ou esse? Esse aqui. Não, agricultura no Brasil. Agricultura no Brasil. Esse aí, esse aí, Valeu, valeu, pode passar já. Pronto. Tá tudo mal formatado aqui, mas nada bem também. Então, a gente tá aqui, né? Me perdi aqui um pouquinho. Já foi, já foi. Ah, tá. Eu acho que eu não falei dessa parte aqui, o que é que a agricultura, ela é dividida, é a pecuária de duas formas, extensiva e intensiva. Extensiva quer dizer uma agricultura tradicional, é aquele homem que faz sua roça, que ele não tem muito controle, ele não tem muita técnica, ele não tem máquinas, ele não usa produtos, sementes modificadas. É a agricultura familiar, é uma agricultura mais sem controle. Normalmente, países subdesenvolvidos praticam muito a agricultura extensiva, depende da chuva, aqui no Nordeste, no Sertão. É muito feita a agricultura extensiva, o homem planta o arroz, o milho e o mandioca e ele fica esperando chover. Se não chove, ele perde tudo. Certo? Então, os aspectos naturais, o clima ainda influencia muito, o relevo ainda influencia muito e é uma baixa produção. A intensiva, a gente já tem um modo intensivo de produção, uso de tecnologias, normalmente a monocultura. O que é a monocultura? A produção de um só produto. Um só produto. Então, só a monocultura de soja, monocultura de milho, monocultura de cana de açúcar, monocultura de algodão. Essa agricultura intensiva é típica de países desenvolvidos e exportadores, mas nós, nosso país, pratica também a agricultura intensiva, que é chamada agronegócio. Essa agricultura intensiva, ela requer altos custos, como a gente já viu até agora. Requer o quê? Maiores investimentos, no caso de linhas de crédito e o Brasil incentiva muito as linhas de crédito para quem é, pratica o agronegócio. É preocupante do ponto de vista ambiental, porque quanto mais intensivo é esse processo, mais danos ambientais eu vou ter. Então, eu vou ter desmatamento, eu vou ter retirado de vegetação nativa, eu vou ter erosão dos solos, aceleramento dos rios, tá? Não há um manejo adequado do meu ambiente, então isso é um problema. Mudança nos custos de rio, poluição, coleção de rios, quando eu uso agrotóxico. E aí eu lembro vocês que a gente falou dos aquíferos, vocês lembram quais são os dois principais aquíferos que a gente tem? Os que mais caem em questões? O Guarani. O Altar do Chão e o Guarani. O Guarani. Professora. E o Altar do Chão. Altar do Chão. Oi? O processo de desertificação também é por isso? O processo de desertificação? Sim. Sim, também. Porque quando você vai praticar agricultura, você faz o desmatamento. E ao realizar esse desmatamento, por várias e várias vezes, aquele solo vai acabar se tornando infércio. E mesmo que ele não se torne infércio, desertificado, que é o solo de deserto, é aquele solo que é morto. Ele não tem matéria orgânica nenhuma. Cada vez mais, você vai precisar utilizar mais elementos para tornar aquele solo fértil. Lembrando que no Brasil, a maioria dos solos, eles não são férteis. Apesar da gente ser um celeiro de grãos, a gente está o tempo todo fazendo o quê? A correção do solo. Então, nós temos latossolos, nós temos solos laterísticos, que é o cara do solo cerrado, é um solo duro, um solo rico em minério de ferro. É aquele solo estiviado. A atividade responsável por poluir o aquífero, então você tem que ver nas alternativas. Se tiver agricultura, é agricultura, mas se tiver mineração, a mineração também é. E a gente vai ver que na região norte, a gente tem uns processos de mineradoras, grandes projetos de mineração estão lá. Então, a mineração e a agricultura são os dois responsáveis pela poluição dos aquíferos e das águas superficiais também, dos rios também, no nosso planeta. O planeta. É planeta, mas no caso, o Brasil. E também a questão dos solos brasileiros, que são pobres, mas nós avançamos muito na correção dos solos. O Brasil, ele tem uma empresa que é chamada a Embrapa. A Embrapa, ela é uma empresa federal criada para regular, para organizar, para auxiliar na questão da produção agrícola e da pecuária no nosso país. Viu, Pablo? Então, se tiver agricultura, agricultura. Se tiver mineração, mineração também. A gente vai ver daqui a pouco mineração e você vai ver como a mineração é um produto tão... Ou um produto, não. Uma atividade tão ruim para a agricultura. A agricultura e a mineração, ela ajuda na produção de aquíferos, é? Isso. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Professora? Oi. Stephanie falou o que está certo? O que Stephanie falou está certo? Tá. Oxi. um aquífero é gerado por causa da poluição da agricultura e da mineração? Sim. Não. Não, preste atenção. Preste atenção aqui. Eu errei, foi? Você deu uma trocada. Deu uma invertida aí. Ela deu uma invertida, mas vocês entenderam, gente. Ajeita aí, vai. Vocês são animais. Eu não entendi, professora. Eu errei. Fala aí, Pabllo. Pabllo, pelo amor de Deus. Esse povo é demais. Não que você errou, não, gente. Você só... Ó, a agricultura e a mineração, elas poluem os aquíferos. São responsáveis pela poluição dos aquíferos. Você falou aí, ó, o Pabllo falou. Poluição cria aquíferos. Eu nem ouvi, viu? O que eu ouvi foi eles aí. Esse menino não deixa passar nada, não deixa passar nada. Turma assa aí pra essa essa. Quero muita gente aprovada. Mas é bom mesmo, porque senão eu ia anotar errado, né? E eu deixei passar. Eu deixei passar. Mas acontece, acontece. Acontece, acontece. É bom que tem gente ligada aí, né? Então, estamos ligados. O uso do solo no Brasil. Aqui foi onde eu pulei tudo e já tinha, estava aqui nesse slide. Então, apesar de a gente ser um celeiro de grãos, a gente produz milho, produz soja, produz algodão, produz arroz, feijão. A gente ainda tem 66% do solo nativo preservado. Então, a gente não usou. Por que isso? Porque a gente tem área da região amazônica que a gente não usou ainda. E tem áreas que a gente ainda não consegue usar porque o investimento é muito alto. Então, áreas da região nordeste, o investimento é muito alto na produção agrícola. Então, a gente tem aí solo preservado. 23% é pastagem. Quando eu falo em pastagem, é algo que foi plantado, tá? Não são os campos gaúchos que são naturais, que fazem parte do domínio morfo climático dos campos, não. São plantados, com vista à produção, à criação de gado bovino. 8% dos grãos a gente produz. 4% é de soja, viu? Então, o solo brasileiro é ocupado com 8% de produção de grãos. 10% da soja é produzida no bioma amazônico. Já está sendo introduzida a soja no bioma amazônico. Desde que se obedeça a moratória da soja, que obriga o produtor a não desmatar desde 2008. Mas, professora, como é que eu vou plantar sem desmatar? Gente, não é a questão de não desmatar, é a questão da criação de reservas. Então, quando você consegue ter uma terra nessa região norte, principalmente na região de floresta amazônica, você tem que criar áreas de reserva entre a sua plantação de soja, que são os corredores ambientais. Porque, senão, você é multado pelo Ibama. Isso acontece? Nem sempre. Não há muito controle. A área da floresta amazônica é muito grande. O que mais a gente vê é o quê? Estação de madeira ilegal, criação de gado ilegal, e a agricultura agora é uma questão da soja de forma ilegal. Então, não há um controle ainda muito efetivo dessa plantação de soja na Amazônia, no bioma Amazônia. Mas o que é regulamentado por lei é... O atual governo, ele quer liberar mais a utilização das terras amazônicas para o plantio de soja, mas ainda não está isso certo na legislação brasileira. Agricultura no Brasil. No Brasil, nós temos dois tipos de práticas de agricultura. Nós temos a agricultura, que a gente chama de agricultura familiar. E, olha, preste atenção bem nesses dados aí, esses dados aí são muito importantes. Esses dados são importantes por quê? Porque a gente tem uma cooperação entre a agricultura familiar e o agronegócio. A agricultura familiar, lembrando, é aquela agricultura de prática extensiva, dentro do núcleo familiar. Tem esse nome de familiar, porque quem trabalha na terra é a fomilha, é o pai, a mãe, os filhos. Não há. E se há, em pequena escala, contratação de trabalhador, não há o trabalhador assalariado dentro da agricultura familiar. 14% do crédito oficial do governo. O que é o crédito oficial de governo? As linhas de financiamento. Ah, eu quero comprar uma terra. Eu vou no banco, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa, ou em algum banco particular para fazer um financiamento. Ah, eu quero comprar sementes. Eu vou pedir um financiamento. Eu não tenho dinheiro. O governo libera linhas de crédito. No caso da agricultura familiar, é chamado dos PRONAFs. E aí, ele tem várias letras. A, B, C, D. De tudo que você for produzir. Entra também na agricultura familiar os apicultores, os produtores de mel, os pequenos produtores de animais, criação de porcos, criação de galinha. Tudo isso entra na agricultura familiar. Praticado no minifúndio. O que é um latifúndio? O que é um minifúndio? O que é latifúndio? Latifúndio são grandes terras. Minifúndio... Isso. Latifúndio, extensões bem grandes, terras aí a perder de vista. São latifúndios. E minifúndios são as pequenas propriedades. No Brasil, a gente classifica a atividade como sendo intensiva e extensiva de acordo com o tamanho da terra. A gente vai ver daqui a pouco. Ocupa 74% da mão de obra. Por quê? Porque é uma agricultura extensiva. Então, eu não vou usar muitas máquinas. Eu vou usar a mão de obra mesmo humana. Eu vou na enxada, vou lá na matrata, que é aquele cavador de chão. Eu vou lá espalhando a minha semente manualmente. Eu vou fazendo todo o manejo manual. Então, requer uma mão de obra maior. E a gente come da agricultura familiar, que abastece as pequenas feiras. Feira de São Joaquim, no caso aqui, da cidade de Salvador. Que é a feira grande, que abastece todas as pequenas feiras de bairro que a gente tem aí. Vem daí da agricultura familiar. Não vem do agronegócio. O agronegócio, que tem 86% do crédito oficial do governo, que ocupa terras em forma de latifúndio, e que tem 76% das terras ocupadas no Brasil, o que acontece? É para exportação. Não é para alimentar a gente. A soja, já tem lá a China como comprador, já tem a Europa como comprador, milho também. Claro, parte fica no Brasil para a indústria. Porque esses grãos, eles são também utilizados na indústria. O campo complementa a indústria. Sai do campo, que é o setor primário, vai para o setor secundário, é beneficiado. Então, plantei o arroz, vai para a indústria, o arroz é embalado. Que vai para o setor terciário, que é o comércio, onde eu vou comprar o meu quilo de arroz aí. Assim como vários e vários outros produtos. Ou a mão de obra. A mão de obra minou. Como assim, professora? A produção é maior e a mão de obra minou. Máquinas. É uma produção intensiva. Eu preciso de um homem para operar uma coletadeira enorme, toda tecnológica, toda digitalizada. E esse homem precisa ter um conhecimento específico. Então, o agronegócio, ele também ocasiona uma expulsão do pequeno produtor do campo para a cidade. Ele ocasiona um êxodo rural. É a questão da ESA. O agronegócio é responsável pelo êxodo rural no Brasil? Sim. Por quê? Se eu sou um pequeno produtor e eu não tenho a qualificação para ser absorvido, eu vou fazer o quê da minha vida? Não tenho mais nem terra, porque as terras foram ocupadas aí pelo agronegócio. Vou para a cidade. Inchar a cidade. A gente vai ver, quando a gente estiver estudando urbanização, os problemas que a gente tem na cidade. Beleza? Então, ocasiona também uma coisa que eu não posso esquecer. Um desemprego chamado desemprego estrutural. Vou colocar aqui no chat. Desemprego estrutural. Alguém sabe o que é isso? Eu acho que eu já falei algumas vezes disso aqui. Aí, ó. Desemprego estrutural. O desemprego estrutural é quando há o emprego, mas não há o trabalhador, porque o trabalhador tem que ser muito especializado. E não há esse trabalhador. Então, ocasiona o desemprego estrutural. Também é ocasionado pela introdução de máquinas. Antes, eu tinha dez trabalhadores. Hoje, eu tenho um trabalhador que opera a máquina. Esses outros nove foram para hoje, para a fila do desemprego. Então, isso é desemprego estrutural. Mudou a estrutura. Mudou a utilização de máquinas, a robótica, a tecnologia. Causa esse tipo de emprego. E desemprego. E nós temos o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é o desemprego de crise. Atualmente, a gente está passando por esse processo de desemprego conjuntural. Porque a gente está passando pela pandemia do coronavírus. Então, muitas empresas no Brasil, por essa crise, quebraram. E desempregaram as pessoas. Cortaram. Postos de trabalho foram suprimidos. E a gente nem sabe quando esses postos de trabalho vão ser retomados. Então, tudo isso aí é uma crise, um desemprego conjuntural. Mas a gente vai estudar isso quando a gente estiver vivendo população. Então, relembrando, a agricultura familiar é o que nos alimenta. A agronegócio é o que produz grãos para exportação e para a indústria. Aqui, por último, o setor da economia por PIB. Então, desde o início, eu estou falando. A gente está estudando o setor primário. O setor primário é a agricultura. O setor secundário é quem? Quem é o setor secundário? A indústria. Mas, a professora, você não colocou que o terceiro lugar no PIB seria a agricultura. Não, eu só estou perguntando quem é o setor secundário. Você falou que é a indústria. É a indústria. Quem compõe o setor terciário? O comércio e os serviços. Serviços, comércios e o turismo. Então, vamos lá. O que compõe o setor primário? A agricultura. Onde começa tudo. Então, você está errado no slide, não é? Não. Eu estou falando aqui esse slide sobre a posição no PIB. Aqui é PIB. Aí não é ordem de setor. É PIB. Já eu volto, Pablo. Já eu volto. Só um pouquinho. Já eu volto. Eu estou falando aqui, esse slide é PIB. Então, se eu fizer uma pergunta na ordem, quem mais contribui com o PIB brasileiro, que é o produto interno bruto? Então, primeiro eu vou ter aqui, os serviços, e eu vou ter o comércio, tá? Comércio. E eu vou ter o turismo. Então, quem sustenta o PIB brasileiro? Em primeiro lugar, isso aí. Comércio, serviços e turismo. Isso sustenta o PIB brasileiro. Tá? Quem é o segundo maior gerador de renda de PIB brasileiro? A indústria. Que coincidiu aí, tá vendo? Setor secundário, segundo PIB. Foi apenas uma coincidência. E o terceiro lugar no PIB é a agricultura e a pecuária. Então, quem é a agricultura e a pecuária, o agronegócio, ele ainda não está segurando o PIB brasileiro. Ele está com a grande fatia. Mas ainda não é. Tá? Porque a gente exporta muito, mas ainda não chegou ao ponto de gerar tantas divisas assim. Se a gente olhar ao nosso redor, o que a gente mais tem é serviço, comércio e turismo no nosso país. Vamos ver por bairro a quantidade de comércio que tem no bairro de vocês. Vamos olhar em termos de cidade, quantidade de shopping, de banco. Isso são serviços de autônomos, que são os advogados, os dentistas, os contadores. Tudo isso vai compor o quê? O setor que a gente chama de setor terciário. Tá? Então, esse primeiro, segundo e terceiro é a colocação no PIB. Não confundir com o setor primário, setor secundário, setor terciário. Tranquilo? Tem outra coisa que eu não coloquei em slide, mas eu preciso falar para vocês. Existe uma coisa chamada primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, que não tem nada a ver com isso aí. Isso aí, essa divisão econômica do Brasil em setores, é uma divisão para estudar o PIB, para estudar as riquezas que são produzidas de uma forma geral no nosso país. O que é que gera rinda, o que é que gera divisa, no nosso país? Aí eu dividi em setores. O IBGE faz esse estudo por setores. Agora, quando eu falo primeiro setor, ó, não é setor primário, é primeiro setor. Então, quando eu falo primeiro setor, eu estou me referindo à iniciativa pública, primeiro setor, tudo que é público. Governo, tá? Governo, primeiro setor. Segundo setor. Segundo setor. Tudo que é privado. As empresas privadas. Quando eu falo terceiro setor, terceiro setor. Mas isso aí está relacionado a quê, Eu estou me referindo às ONGs, às organizações não governamentais. Fale aí, Enzo. Esses setores aí que você colocou, está relacionado a quê? Esses setores são divisões de grupos sociais no Brasil. Por exemplo, o governo, ele é responsável por manter vários serviços para nós, não é isso? Ou, pelo menos, deveria fazer, tipo a saúde, a educação. Então, o primeiro setor é responsável por prover a saúde, é responsável por prover a educação, é responsável por prover a lei e a ordem do nosso país. Então, as forças de segurança públicas estão aí. O segundo setor são as indústrias, é tudo que se produz, aliás, as indústrias não, é tudo que é privado. Então, os comércios, as indústrias, as plantações privadas, é o setor, o segundo setor. E o terceiro setor são as organizações não governamentais. As organizações não governamentais, gente, elas surgem quando o governo não dá conta de prover aquele serviço que era para o governo fazer. Por exemplo, de organizações não governamentais, alguém sabe o nome de um aí? Casadriano, meu filho, fale aí para saber como você está aí. Não entendi, pode repetir? Um exemplo de ONG, o nome de uma ONG, passei pela sua cabeça, tem essa ONG tal. Greenpeace. Greenpeace. Greenpeace é uma ONG, é uma ONG que trabalha com questões ambientais, porque quem era para controlar essas questões ambientais era o governo, mas o governo não controla. Então, iniciativas que a gente chama de sociedade civil, que é redundante, que a sociedade já é civil, se organiza de forma não governamental, porque não representa o governo, e sem fins lucrativos. Elas sobrevivem de doações. Então, a gente tem um Greenpeace, que é uma ONG ambiental. A gente tem Médicos Sem Fronteiras, é uma ONG que trabalha com relação em serviços médicos, países africanos, periferia brasileira, países que não têm assistência. Então, era trabalho de quem para ouvir a assistência, o SUS, do governo. Então, o terceiro setor entra quando o primeiro setor não está atendendo a população. Dúvidas? Vou voltar aqui para a Pabllo, que pediu para repetir o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. A gente vai ver isso em população, tá, Pabllo? Mas eu só coloquei aqui que a modernização do campo, ela causa o desemprego estrutural, ou seja, máquinas modernas precisam de trabalhadores qualificados para operar essas máquinas. Então, essas máquinas introduzidas no campo, elas já reduzem a quantidade de mão de obra utilizada. Então, se eu tinha dez trabalhadores na minha plantação, eu vou reduzir para um trabalhador qualificado que vou operar a máquina. Então, mudou a estrutura, causou o desemprego. Vocês têm a sensação de que, vocês que são jovens, muitos que já têm seus cursos universitários, que estão fazendo, muitos que têm seus cursos técnicos, vocês têm essa sensação de que vocês procuram emprego e o currículo de vocês não está suficiente? sempre querem mais e sempre querem a tal da experiência? Vocês já passaram por isso? Por enquanto, não tem nada. Pois é. Pois, quem faz faculdade, universidade, quem faz curso técnico, vai já, Paula, quem faz curso técnico passa por isso. Faz seu currículo, vai para a empresa, mas você não tem experiência, meu Deus, acabei de me formar, como é que eu vou ter experiência, eu tenho estágio. Então, e é a exigência do mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Aí, Pablo, a gente vem retomando o emprego conjuntural. Conjuntural, desemprego conjuntural, uma crise. Por exemplo, a gente teve desemprego conjuntural na crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores, tá? Causou uma... A gente teve uma crise em 2016 nos Estados Unidos, aí, falando de mundo, que ocasionou o desemprego conjuntural. E, no Brasil, a gente está vivendo uma crise de desemprego conjuntural com a pandemia do coronavírus. Muitas empresas fecharam, tá? Muitas empresas fecharam, muitos postos de trabalho foram suprimidos. Então, desemprego estrutural é o que mexe na estrutura, na robótica, na mecanização, na utilização de informática, que requer um trabalhador preparado, e o Brasil nem sempre tem esse trabalhador preparado. E o desemprego conjuntural é uma crise que pode passar, pode ser temporária. O desemprego estrutural, ele nem sempre é temporário, apesar de que novos postos de trabalho estão surgindo e que vocês, no caso, que vão fazer ESA, já vão entrar numa escola que vai ter uma exigência maior de vocês em termos de tecnologia, em termos de novas formas de emprego, né, da força, do que aquele sargento que entrou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, evolui, certo? É isso mesmo, a gente passa por isso aí, eu passei muito por isso aí, quando eu estava, assim que eu me formei, que eu saí, você tem experiência, eu digo, não, mas eu tenho diploma. Você tem experiência, não, mas eu tenho dois estágios em escolas, mas você não tem experiência, porque estágio não é experiência. professora, então, desemprego estrutural é quando tem a questão do emprego que a pessoa sabe não é qualificada, não é isso? Isso. E o desemprego estrutural é quando é uma crise. Isso, simples e básico. Certo. Bátua. Vamos lá agora, são 9h53, 10 horas a gente para. Vamos aqui, eu já falei agora dos conceitos iniciais de agricultura, vocês já aprenderam aí, peraí, peraí, vocês já aprenderam aí os conceitos iniciais de agricultura, já vi, eu só vou encerrar essa parte falando o seguinte, você já ouviu falar na palavra porceiro, meiro e arrendatário? Porceiro, meiro e arrendatário. Porceiro, meiro e arrendatário. Professora. Oi? Porceiro de terras? Isso, porceiro, vamos primeiro para porceiro. O que é o porceiro? Repete aí. Porceiro. E grileiro também, Pablo, exatamente. O que é o porceiro? Porceiro. Quem tem a posse da terra? Isso, é aquele que tem a posse legal da terra, aquele que tem um documento, essa terra é minha, tem a posse dessa terra. Aí, como o Pablo já colocou grileiro, o grileiro é aquele que ocupa a terra, mas ele não tem um documento. Isso é tão comum, é uma posse legal, exatamente. O quadril fala ali, mas não fala no grupo. Parabéns, Lucas. O grileiro é aquele que se apodera. Acontece muito na região norte, na região amazônica, acontece muito aqui, perto da gente. O cara bota um carro ali, uma sucata, bota uma... Se não aparecer o dono, ele vai grilar aquela terra, ele vai se tornar o dono, porque ele ocupou. Existe no Brasil uma lei chamada de uso capião. Se você ocupar por um determinado período de tempo, que eu não sei, mas tem um período de ano, e não aparecer o dono, você é o dono. Aí você vai, registra e legaliza. Mas o grileiro, ele não legaliza isso. Rapaz, olha aí, começou, Gabriel falando de isso, se defenda isso. Diz que você grilou uma terra em laura de frente. Então, gente, poceiro tem posse legal, grileiro não tem posse legal. Aí a gente vem aí, meiro, me-eiro, acho que escreve assim, me-eiro. O que é que é o me-eiro? O me-eiro, eu já tô falando de relação de trabalho, eu já não tô falando de relação de posse. O que é que é o me-eiro? Quem acha aí pra mim? não sei o que é não, será que é a metade de cada coisa? Eu ia chutar aqui, tipo, é uma pessoa que mora na terra, não sei, mas produz e tem que dividir, não sei. na verdade, na verdade, é aquele, o me-eiro é como se fosse o arrendatário. Ele vai produzir na terra, mas ele vai ter que dar, a terra não é dele, ele vai ter que dar uma parte dessa terra que a gente chama de meia, ou parte, ou metade, o que ele produz para o dono da terra. Esse é o me-eiro. O arrendatário, eu vou pegar aqui essa terra que o dono da terra não tá usando, então eu vou fazer um negócio com ele, vou produzir nessa terra e através de pagamento também por partes que eu vou negociar com o dono da terra. É comum. É comum isso no Brasil. Certo? Tranquilo? Vamos pra frente. Depois a gente vai vendo outros conceitos aí com o passar do... do tempo. Só vou iniciar um pouquinho e vou dar um intervalo pra vocês. Agora a gente passa... Geralmente o intervalo é 10 e meia, Prô. Pode continuar. Pode ir? Como? Pode ir até 10 e meia? Pode. Geralmente é o final. Eu acho melhor porque eu não quero... É melhor 10 e meia. Pronto. A gente vai passar para a segunda parte... Peraí que eu pausa aí aqui. A gente vai passar para a segunda parte da agricultura. Agora a gente vai falar de quê? A gente vai falar de regiões. Tá? Então, agricultura e pecuária, regiões produtoras. Isso é muito importante. Muitas questões da ESE em relação a isso. Tá? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo Centro-Sul. O Centro-Sul que a gente chama de coração da agricultura brasileira. Aí a gente vai falar de uma área altamente produtiva, de uma área altamente mecanizada, uso de máquinas, de fertilizantes, de pesticidas. Tá? Então, é uma área bastante desenvolvida a área do Centro-Sul. É uma área também que é ligada à indústria. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem como espaço principal, a gente vai ver agora os espaços principais do Centro-Sul. A gente tem a Bacia do Paraná. O que é que eu quero dizer Bacia do Paraná? Estou falando de quê aí? A gente já estudou em hidrografia. O que é a Bacia do Paraná? Significa o quê? Que o Rio Paraná é o quê? Eu não tenho que me perguntar, não, professora. Ó, novamente. Bacia do Rio Paraná. O que eu quero dizer é que o Rio Paraná é o quê? É o rio principal. É o rio mais importante. E formam a Bacia. Eu tenho vários outros afluentes, não é? Dentro da Bacia do Rio Paraná. Mas o principal rio é quem? É o Paraná. Então, a gente vai ter Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Todos sob influência da Bacia do Paraná. Por isso que está escrito aí Centro-Sul. Assim como a gente vai estudar Centro-Oeste. Porque parte da Bacia do Paraná ocupa a região Centro-Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Essa região toda é uma região muito tecnológica no que se refere à produção agrícola. Convive lado a lado com o zoneamento industrial. Então, já está produzindo aqui, já está passando para a indústria. e aí destaca aí cidades como Rio Claro, Ribeirão Preto, na região de São Paulo, Piracicaba. E lembrem, a produção de cana-de-açúcar. Então, São Paulo é uma área produtora de cana-de-açúcar. A professora Manu Nordeste também produz cana-de-açúcar, produz. Mas onde mais se destaca na região de São Paulo? Essa cana-de-açúcar aí é ligada às usinas produtoras de açúcar e produtoras de álcool no nosso país. O álcool aí que é considerado um biocombustível. Então, a Bacia do Paraná se destaca nisso aí, nessa produção aí de cana-de-açúcar. Aí a gente vai caminhando para as cidades como São José do Rio Preto, Bebedouro, Ribeirão Preto, Araraquara, que tem o cultivo da laranja. A laranja que é um produto bastante exportado pelo nosso país, exporta para os Estados Unidos. E a gente percebe aí uma relação muito de colunha mesmo. Então, a gente sempre está exportando o quê? Produtos primários. A gente exporta grãos, a gente exporta fruta e compra dos caras os produtos industrializados. Então, o suco de laranja, a Coca-Cola aí que é uma multinacional, entra aí beneficiando a laranja e industrializando e vendendo para a gente. plantios diferentes. Então, eu tenho a região de cana de açúcar, eu tenho a região da cultura da laranja, mas eu tenho relações de trabalho semelhante aí. Então, trabalhando no campo, nessa área de São Paulo, a gente tem muita figura do boia fria, trabalhador temporário. Então, lá é a colheta da cana. Aí, aquele trabalhador que normalmente ele não tem terra, normalmente ele não tem um emprego na cidade, ele provínge de zona rural também, no caso aí, quem vai para São Paulo normalmente vem do Paraná, do Vale do Jequitinhonha, vai para a região de laranja, vai para a região de cana de açúcar, fica lá todo o período da colheta e até da plantação e depois ele retorna para a sua terra, para o seu lugar de origem. Se chama boia fria porque o cara vai de manhã, de madrugada e já leva a comida dele. Essa comida quando ele for se alimentar ela já está fria. Claro que a gente hoje tem quentinhas marmitex mais térmicos, mas esse termo foi criado em relação a isso. Essa comida ela era naquelas marmitas de alumínio, não sei se vocês já viram, vocês são muito jovens e não devem ter visto uma marmita de alumínio, mas existia a marmita de alumínio e esses acampamentos onde esses trabalhadores ocupam não são acampamentos que vai ter ah, tem micro-ondas, ah, tem isso, não. Mal tem água para eles consumirem, então tem isso também. Outra coisa que tem bastante no Brasil, nessa região de cana-de-açúcar, nessa região agrícola é o trabalho escravo. O que é que configura um trabalho escravo? Quem sabe me dizer? Até que ponto eu posso dizer que isso é um trabalho escravo? Um dos pontos é quando ele é privado de sua liberdade. Então, por exemplo, ele vai praticar o trabalho escravo, vai pegar eu e Cássia, vai botar lá no curso, e vai dizer, aqui vocês não vão sair mais, vocês vão dar aula todos os dias, vocês vão comer isso, vocês vão usar a internet daqui do curso, então eu vou descontar do dinheiro de vocês a internet. E eu nunca nem sei quanto é que eu vou ganhar, porque são tantos descontos que ele vai fazer, ele começa a descontar a internet, daqui a pouco ele começa a descontar a água que a gente bebe, daqui a pouco ele começa a descontar a alimentação que a gente consome. e tudo é ele que fornece, porque o comércio é dele, então a vida que vai vender os alimentos é dele, o remédio eu vou comprar na mão dele, então eu vou me afundando em dívidas que mesmo que eu pinche sair, eu não consigo sair, porque o que eu trabalho não paga o que eu devo, e se eu sair eles me matam, é meio que bizarro, mas essa é a relação que se estabelece muito no nosso país, infelizmente, e eu estou falando de atividade de trabalho escravo no campo, mas a gente tem trabalho escravo na cidade também, a gente vai ver quando a gente vai falando de urbanização, ou a gente vê o tempo todo estourando aí em São Paulo, fábricas, indústrias que prendem principalmente os imigrantes, as pessoas que vêm da Venezuela, os bolivianos, que às vezes estão de forma ilegal, ou às vezes já vêm com essa promessa de emprego, e ali fica preso, não sai mais, porque deve tanto que não consegue sair, e às vezes também não bota a minha cara do lado de fora. Esse é o nosso país Brasil, muitas coisas precisam ser mudadas, vão mudar. Então, gente, boia fria é isso, é um trabalhador, sempre que tiver esse termo sazonal, é uma dica, sazonal é referente à estação do ano, as mudanças de estação do ano. A gente sabe que a agricultura, por mais moderna que seja, ela ainda depende um pouco da natureza. Então, a gente tem frutas da época que vão se desenvolver mais, principalmente na agricultura familiar. O agronegócio já controla mais isso. Fale aí, Enzo. A senhora falou que sazonal é a mudança de estação do ano? É. É algo temporário, né? Muda o temporário. Então, a migração sazonal, então, a migração pelo período. Então, por um período e o que que acontece? Temporário. é uma migração temporária, própria de uma estação do ano, que dá quatro meses, treze meses e alguns dias, tá? Então, sazonal, referente à estação do ano, com característica que é temporária. O cara vai, vai participar da plantação da cana de açúcar, vai participar da colheita e volta. Ele não se estabelece lá. A gente vai estudar isso quando a gente vai estudar população. População é massa. Tá chegando. Viu, Enzo? Você tá correta aí na sua fala. Tô só concordando com você e complementando. A gente tem aqui, ó, espaços agrícolas. A gente também tem uma área de contraste na região centro-sul, aí, especificamente falando de São Paulo. A gente tem uma área chamada Vale da Ribeira, que fica o sul. Então, todo o sul do estado de São Paulo continua com agricultura extensiva, práticas tradicionais. ainda não se modernizou. Então, a gente convive com a área extremamente mecanizada e desenvolvida, que é a Bacia do Paraná, com a área bastante ainda ultrapassada, que é o Vale da Ribeira. Agora, vamos para o centro-oeste? Quando eu falo na região centro-oeste, eu tô falando da nova fronteira agrícola brasileira. essa região, que vocês já viram em história, já viram em geografia, era uma região esquecida até a década de 60. E aí, o governo resolveu ocupar as terras e desenvolver essa região. E aí, houve a construção de Brasília e o investimento em novos projetos agrícolas e pecuários. Essa região já era uma região tradicional de pecuária. Mas, a partir da década de 70, houve o avanço aí da sojicultura. É feio, né, sojicultura, mas é correto. A plantação de soja aí começou a ocupar uma região de cerrado, que antes era considerada uma área com solo completamente impossível de ser praticado qualquer tipo de agricultura. Mas aí, houve o quê? O melhoramento do solo, melhoramento da tecnologia, das técnicas, tá? E essa área passou a ser ocupada. E, resultado, na época, na década de 70, era muito barato você adquirir terras na região centro-oeste, porque ninguém queria, ninguém acreditava. E quem acreditou adquiriu terras, o governo facilitou o acesso às linhas de crédito, que eu falei pra você, linha de crédito é o que? É financiamento bancário, esse financiamento ocorre através dos bancos oficiais ou dos bancos privados. são os empréstimos, tá? E começou os empresários, as pessoas que tinham dinheiro pra investir, as pessoas que já trabalhavam no campo e pra essa região aí, diversas partes do país, principalmente aqueles agricultores tradicionais da região centro-sul e, principalmente, também muitos imigrantes que já estavam no Brasil, na região sul, já praticavam agricultura e querem investir nessa novidade que era a produção de soja, que no início não foi muito acreditada, tá? A gente tem aí o agronegócio, o agronegócio, quando a gente fala de agronegócio, vamos relembrar, né? É aquela atividade extensiva, é aquela atividade intensiva com muita tecnologia voltada pra exportação. São os plantations. O que que são os plantations? plantations? O que que é um plantation? Quais são as características de um plantation? O que é que tem que ter pra ser chamado de plantation? A gente fala muito de plantation quando a gente lembra... Exportação, escravidão, latifúndio. Latifúndio, exatamente. É um latifúndio monocultor, normalmente, que produz um produto. a gente associa muito a plantation à época da colonização, né? Da cana-de-açúcar, já um pouco mais pra frente o café, mas o plantation ainda é praticado aí no agronegócio. Bastante praticado no agronegócio também, tá? É isso aí. Toda vez que eu vire falar em plantation, lembrar isso aí. Mas comodou a descravidão? Não, né? Não. A gente não usa mais porque a gente associa o trabalho escravo à época de quem? À época da colonização. A gente tá falando dos plantations modernos. Nos plantations modernos eu vou ter uma mão de obra o quê? A salariada. Eu vou contratar o meu empregado e eu preciso contratar esse empregado de forma legalizada. Tem que ter a carteira assinada, tem que ter todos os direitos como se fosse uma indústria. O agronegócio ele emprega formalmente as pessoas. Não existe mais a associação do plantation moderno com o trabalho com a mão de obra escrava. Apesar do que eu falei que ainda existe muita mão de obra escrava aonde? No nosso país. Tá aí. O agronegócio fornece matéria-prima para a indústria. Tô falando disso o tempo todo, então. O milho, a soja, o algodão, a cana de açúcar, o arroz, tudo isso aí é mão de obra para a indústria. O centro-oeste passa agrícolas ainda. A gente tem aí o Mato Grosso que se destaca no arroz, na soja, no milho, norte da capital Cuiabá. O algodão no sul do estado, a cana de açúcar no oeste, Mato Grosso do sul a gente também vai ter a produção de soja e de trigo em pequena escala, mas tem município de dourado, a gente tem cana de açúcar, a gente tem milho, a gente tem arroz, Goiás se destaca na produção de algodão, soja, milho e arroz, mas a principal produção hoje, a rainha, o rei, é a soja. Essa região centro-oeste sempre se destacou na produção de gado bovino e hoje é um gado bovino tecnológico, é um gado bovino intensivo, com manejo de área genética, com alimentação, com vacina, com tudo que não existia no passado. Aí, gente, os espaços agrícolas da região oeste, aqui, a agricultura comercial, está tudo riscado aqui, é tudo que vai para a indústria, tudo que é exportado. Agricultura de subsistência, o que é uma agricultura de subsistência? É uma agricultura familiar. O que é uma agricultura de subsistência? É uma agricultura familiar. Isso, é a agricultura familiar, aquilo que eu planto para comer. Então, eu estou com minha rocinha ali de mandioca, o objetivo daquela minha roça de mandioca é manter minha família. Se sobrar um pouquinho para vir, é ótimo, mas eu não estou plantando com o objetivo de vir. Aí, pecuária melhorada, pecuária extensiva, que é a pecuária antiga, que quase não se pratica mais, mas aqui a gente tem uma região de campos, e essa região de campos, o gado é criado solto. A gente tem a região do extrativismo vegetal aqui, na parte norte, a gente vai ver de extrativismo vegetal daqui a pouco, que tem o látex, a borracha, a castanha, toda nessa área aí. Perguntas até aí, região centro-oeste, vou para frente. Atualmente, a agricultura da soja é 100% mecanizada, ou seja, não se usa mais trabalho manual para plantar soja. Sazonal. Eita, eu ouvi um sazonal aí. Vamos lá, 100% mecanizada. A gente vê na televisão aí o que? A Globo fazendo a propaganda agro-tech, agro-pop, agro-tudo, não é? Sazonal. Mas eu fomei, eu sei lá, não. Então, 100% da soja é mecanizada, o cerrado passou a ser denominado Eldorado Verde da agricultura mundial. para vocês terem noção da importância da soja do nosso país. Muitos grãos que são produzidos na região centro-oeste, na região de cerrado, são importados, são exportados. Olha a sequência aí só dos grãos produzidos na região centro-oeste. A gente tem aí a soja, o milho, o arroz. Isso aí é da produção que a gente fala de produção nacional. soja, milho e arroz. É praticamente tudo que o Brasil produz. Isso aqui está errado, tá, gente? Não é 5,2 não, é 52, pelo amor de Deus. Aí, agora sim. 52, 26, 34 e 21. Então, dentro da região centro-oeste, dentro da região do cerrado, esses são os principais produtos da agricultura. E esses também são os principais produtos que o Brasil produz para o que a gente chama de agronegócio. É aquilo que eu estou plantando já com vistas no mercado externo. Já estou plantando já para vender. Aqui, a distribuição, tá, por região de todos os cereais, leguminosas e oleaginosas que o Brasil possui. Então, se eu for colocar uma ordem de região, eu vou ter primeiro produtor de grãos, o centro-oeste. Segundo, o sul. Terceiro, o sudeste, quarto, o nordeste e quinto, eu vou ter a região norte. Apesar da região norte estar se destacando na questão da soja, ela ainda não entra assim, ela vai ultrapassar a região nordeste, mas a gente tem a região nordeste, a área do Maranhão, Tocantins e do Piauí, que também é uma área promissora, que está em destaque em crescimento, que é o Mato Pi, né, que cresce aí o tempo todo. Aqui, a gente está saindo da região centro-oeste. Alguma pergunta sobre a região centro-oeste? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Deu para visualizar os produtos da região centro-oeste, deu para visualizar que o foco é o agronegócio e deu para visualizar que é a nova fronteira, ou seja, cresce a cada dia. Vamos para a região sul. A região sul é a agricultura tradicional. A região sul, ela é diferente do restante do país, porque ela tem a questão dos imigrantes europeus. os imigrantes que vieram de várias partes da Europa, os italianos, os alemães, e eles já trouxeram com eles esse know-how, essa capacidade de produzir, eles já sabiam fazer isso. Diferente do que aconteceu na região nordeste. A região nordeste é o quê? A gente não tem esse imigrante, a gente tem um pequeno produtor. A região sul, com o imigrante, trabalhou a questão das cooperativas, a organização não só da plantação, mas da comercialização, tudo isso os imigrantes contribuíram para desenvolver o espaço agrícola da região sul, que a gente chama de tradicional, porque eles focaram nas produções tradicionais. Hoje, várias empresas agrícolas, que a gente chama de empresas ligadas à produção da agricultura e da pecuária, estão aí na região sul, criando aí o que a gente chama de um polo local de exploração da agricultura e da pecuária, região sul. A gente tem a divisão, a gente divide em norte do Paraná, a região da Serra Gaúcha e a região das Cochilhas. Então, vamos aqui para o norte do Paraná. O norte do Paraná é a área de expansão da cafeicultura, na primeira metade do século XX. Mas, atualmente, o norte do Paraná vem sendo substituída essa produção de cafeicultura pelo milho e pela soja. Matas tropicais foram derrubadas no passado para o plantinho do café e essas áreas de café, elas estão diminuindo no norte do Paraná e está crescendo a área de quem? Do milho e da soja. Altamente mecanizada, com latifúndio, com mão de obra especializada, tá? E aí, vem concorrendo com as pequenas propriedades mais tradicionais. Então, aquele pequeno produtor tem que concorrer com as empresas agrícolas. E, normalmente, esses pequenos produtores, quando eles ficam, perdem seu emprego ou a produção não está com o tempo, eles se tornam, eles fazem processo de migração. normalmente eles estão indo para onde? Para a Amazônia, tá? Plantar soja lá, ser mão de obra lá, porque aqui no norte do Paraná é tudo muito mecanizado. Aí, a gente tem a região da Serra da Gaúcha, gente, a gente tem a fruticultura, principalmente a cultura da uva, as grandes, a produção do vinho, a produção do suco de uva, tudo que a gente consome dentro do nosso país e o que é exportado em termos de uva vem da região da Serra Gaúcha. Aí, a gente tem aí quem for servir na região de Garibaldi, Castilha do Sul, Bento Gonçalves, além de se deparar com essa questão aí do vinho e da uva, vai perceber uma cultura muito diferente da nossa cultura aqui. Então, a cultura do sul ela se destaca porque ela foi moldada dentro de uma cultura europeia. Então, o clima é completamente diferente. Qual o clima aí da região sul? Relembrando. É o único clima frio que a gente tem. Subtropical. Muito propício ao desenvolvimento da cultura da uva. A gente tem uva aqui no Nordeste, gente? Então, uma curiosidade. Alguém sabe me dizer se a gente tem uva aqui no Nordeste? Eu acho que tem. Temos. Em que região? Bem pertinho da gente aí. Petrolina. A gente tem grandes projetos de uva em petrolina. Graças a quem? Graças à irrigação do Rio São Francisco. Se produz... Eu ia cantar no sul da Bahia. No sul da Bahia também. e no Piauí também. Então, a gente produz uva fora da zona climática permitida, que é a sub-tropical, usando a tecnologia. Então, isso é um exemplo de libertação dos fenômenos naturais. Então, eu uso a irrigação, que é uma tecnologia desenvolvida pelo homem, para produzir uva, que normalmente é de uma região mais fria. Então, uva, serra gaúcha. Coxilhas, gente, Coxilhas, estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa região aí, eu vou ter as coxilhas, eu vou ter os campos gaúchos. Eu vou ter soja, milho, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Essa soja específica e esse milho é associada à indústria da ração de animais, porque essa área aí do Paraná, do Rio Grande do Sul. Também é uma área que produz gado. Também é uma área que produz gado, tá certo? A gente também tem a cultura do fumo no Rio Grande do Sul. A gente também tem fumo no Nordeste. A gente tem um fumo que vai alimentar o quê? A indústria de cigarro. A indústria de cigarro é uma indústria bastante desenvolvida no nosso país. Infelizmente, ainda é o cigarro é um produto bastante valorizado. É tanto que tem muito cigarro pirateado, né, gente? Tem muito cigarro que é feito falsificado. Eu nem fico pensando, imaginando o que é que botam dentro do cigarro falsificado, mas está aí também, circulando pelo nosso país. A gente também tem na região sul uma área policultora, dos pequenos agricultores, que plantam vários outros grãos que alimentam o mercado local da região sul, já que a maior parte do que se produz é voltado para o mercado externo. O Estado precisa se manter e para se manter ele precisa produzir, investir também na questão da policultura. Olha aí, espaços agrícolas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente tem a região sul que é a menor região, destaque aí para o clima subtropical, então algumas culturas aqui, elas são mais favorecidas, então a gente tem uva, a gente tem maçã, futecultura que eu não toquei aqui, tá? E aí está aí, soja, essa região amarela aí, ó, que já está meio que se espalhando. E as culturas comerciais de fruta e da cana-de-açúcar. A gente tem o milho e essa região clarinha é a região do fundo. Depois vocês dão uma olhada em casa direitinho. Vamos para Minas Gerais. Minas Gerais, o tradicionalismo cultural e produtivo. Então, o estado de Minas Gerais, ele apresenta o predomínio de uma agricultura tradicional. O que é uma agricultura tradicional? Vai investir nos mesmos itens, nos mesmos produtos. Atualmente, é responsável pela maior produção brasileira de café. Olha a pegadinha, não é São Paulo, atualmente é Minas Gerais. cerca de metade da posição nacional vem de Minas Gerais. Além de que, aliás, a metade, é, a metade da posição nacional. E também feijão, tá? Feijão que é vendido, que é exportado, vem da região de Minas. O feijão que a gente consome aqui na região nordeste é o feijão feito, é plantado pelo pequeno agricultor, da agricultura familiar, tá? E aí, a gente tem uma concentração, ou seja, 70% do território com esses tipos de grãos aí, café, com feijão, e a gente tem uma concentração na região do Triângulo Mineiro. Peraí, que eu já fui para a região nordeste. Perfeito. Agora, a gente vai para a região nordeste. Alguma pergunta sobre a região sul, gente? Vinho, policultura, aliás, vinho uva, policultura, soja, grãos, e pecuária também aí se destaca na região sul. A gente vai para a região nordeste. A região nordeste está passando por uma fase de transição de novas tecnologias, principalmente na parte da zona da mata, que era aquela zona tradicional da produção de cana-de-açúcar, que essa cana-de-açúcar está sendo substituída por novas produções de grãos, e a região do agreste. Então, aí, lembro as plantestas, por isso que eu já comecei, iniciei falando de plantation, as grandes plantations da cana-de-açúcar, do cacau, tá? Elas ainda existem aqui na zona da mata, só que elas não se destacam a nível mundial, porque usa muita, não usa muita tecnologia, são técnicas seculares. por isso que a Bahia perde espaço para a região do Pará, né, que também não usa muita tecnologia, mas investiu mais na produção de cacau, mas a Bahia ainda se destaca também na produção de cacau, a gente tem a região de Ilhéus, a gente tem o que a gente chama de zona do cacau baiana, tá? Então, a gente tem determinados trechos da zona da mata que eu falei para vocês, a substituição da monocultura tradicional, que é a cana-de-açúcar, por culturas como seringueira, que não é nossa, né, banana, coco, eucalipto e floricultura, tudo ocupando a região da zona da mata que só era cana-de-açúcar. Professora, a senhora travou, pelo menos para mim a senhora travou. Travei? Foi desde o início. Ah! Eu fiquei aonde, gente? Não travou, não. Não? Só para mim que travou, foi? Foi, esqueci de pagar a internet. Ô, você, você ouviu até onde? Fale aí para mim. Você ouviu até onde? Fala aí, Você ouviu a última palavra que eu falei, Stephanie? Só um pouquinho, isso. Espera aí. Qual foi a última palavra que eu falei, Stephanie, para você? A Círia começou a falar sobre a zona do Nordeste, a zona da mata, isso. Ainda estou na zona do Nordeste, não perdeu muita coisa, não. Fala aí, Enzo. Não, deixa a senhora encerrar aí. Aí, como você vai encerrar, a zona da intervalo. Fala aí, isso que você esqueça, rapaz. É porque já vai chegar o intervalo já. Foi eu? É isso. A gente vai falar o intervalo. Agressa e Agressa, tá? Aí, a gente vai voltar, a gente vai falar de Sertão e Meio Norte. Beleza? Pode continuar. não, peraí, faltou só um minutinho faltou só um minutinho vou finalizar o Agreste aqui deixa aí no Agreste a gente tem o que? a gente tem também a pecuária leiteira tá? que essa pecuária leiteira não é uma pecuária exportadora é uma pecuária que abastece o mercado interno então o que é produzido no Agreste é abastecidos grandes centros, como Recife, Salvador Fortaleza além de outras cidades do próprio Agreste e outras cidades do sertão isso aí é a pecuária leiteira pronto? deixa eu parar aqui então gente a gente vai voltar quando a gente voltar é Meio Norte e Mapitoba tá? vamos falar dessa região aí específica era esse Mapitoba que eu queria lembrar isso a gente vai falar dessa região específica aí ok? então daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da região Nordeste então vamos para a segunda parte da aula onde a gente vai continuar falando das atividades agrícolas das atividades agrícolas na região Nordeste dividindo aí por áreas nesse momento agora a gente vai falar sobre a região do Meio Norte tá? essa região do Meio Norte no Nordeste é uma região bastante desenvolvida não só do ponto de vista agrícola mas do ponto de vista cultural do ponto de vista da indústria ela é uma região um pouco um pouco que se destaca das demais regiões aí do Nordeste nessa região aí a gente vai achar a faixa de transição chamada Mata dos Cocais relembrando aí domínios morfoclimáticos nós temos uma faixa de transição da Mata dos Cocais onde a gente vai ter uma floresta de cocos o babassu a gente vai ter a carnaúba a gente vai ter o buriti tá? então o babassu é uma um coco bastante utilizado e ele entra também em extrativismo que a gente vai ver daqui a pouco tá? mas produção mesmo a gente vai ter o algodão a cana-de-açúcar e o arroz e a gente tem um destaque para esse cerrado onde tá sendo produzido o quê? na região sudeste do Piauí e na Bahia a soja lembram que eu falei a laranja é bastante produzida em São Paulo mas a gente tem laranja também no Nordeste aqui na Bahia a gente tem laranja e também nós temos algodão Bahia é o segundo maior produtor de laranja do Brasil as coisas que a gente não sabe a gente vai enfocar e destacar essa região aqui Mato Toba que é muito comum cobrar na ESA essa região Mato Toba porque é onde é essa região Mato Toba então tá aí a região de Tocantins Bahia Piauí e Maranhão então no Maranhão a gente tem a cidade de Balsas no Piauí a gente tem a cidade de Urussuí a gente também vai ter Paulistana aqui também a gente tem Araguaína no Tocantins a gente tem Eduardo Luiz Eduardo Magalhães na Bahia a gente tem outras cidades aqui também que se destacam na Bahia então Mar de Maranhão PIS Piauí Teó de Tocantins e BAR de Bahia formando aí a sigla Mato Toba então até a primeira metade do século XX essa área era de pastagem era aquele gado comum da região nordeste a vegetação era o cerrado e a caatinga e a agricultura era considerada improdutiva ninguém nem pensava em utilizar esse solo assim como também ninguém nem pensava em utilizar o solo da região centro-oeste mas com as novas práticas e as experiências exitosas da região centro-oeste abriu esse leque de si para outras áreas de serrado e as outras áreas de serrado são essas áreas aí destacadas então em 2005 houve assim uma expansão muito grande da atividade agrícola monocultura de soja com a tecnologia mecanizada com aplicação de técnicas intensivas produção em larga escala com destino à exportação soja, milho e algodão com destaque aí para a soja então essa área também é uma área promissora aí que se destacou na área de região de serrado há uma deficiência em infraestrutura há ainda a carência de rodovias há ainda a carência de distribuição dessa soja as estradas são ruins o acesso aos portos são mais distantes mas está se desenvolvendo há também a questão de a área de relevo é uma área bem propícia à utilização de máquinas então utilizar máquinas a mecanização é algo muito importante no que se refere ao agronegócio principalmente a produção de soja essa região aí tem um regime favorável de chuvas vocês lembrem que a região de serrado chove tá o uso de tecnologias mais modernas e desenvolvimento do agronegócio uma coisa que destaca socialmente no nosso país é que quando se se desenvolve o agronegócio em alguma cidade tudo naquela cidade gira em torno daquele tipo de negócio então se é soja todo o capital todo o recurso que gira em torno dessa cidade vem da soja normalmente as pessoas são empregadas nessa região de soja o comércio é aquecido porque entra o dinheiro e também o custo de vida aumenta um pouco essas regiões aí a questão da gasolina é um pouco mais cara tudo fica um pouco mais caro porque a soja aumenta o padrão de circulação de dinheiro dentro da cidade tá em 2012 os produtores rurais do Mapitoba produziram 15 milhões de toneladas de grãos em 2022 há uma projeção de que isso pule para 18 milhões de toneladas enquanto a média de crescimento da produção de grãos do país é 5% no Mapitoba se atinge 20% e aí professor o Mapitoba vai superar a região centro-oeste vai em relação a produção de soja provavelmente não supere mas se iguale aí tá num curto espaço de tempo uma vez que a soja tá sendo a queridinha da vez do nosso país então todos os recursos todos os financiamentos estão de portas abertas para os grandes produtores de soja aí a expansão da fronteira forte contradição tô na região meio norte aí peraí sair daqui do Mapitoba é isso vou aqui no Mapitoba aqui de novo e eu vou pra região norte a expansão da fronteira meio norte tá então de um lado uma área pobre solo pobre e de outro lado uma área rica no crescimento da agricultura então isso só é possível as novas técnicas de correção do solo as novas tecnologias tá então outra coisa importante agricultura pecuária o extrativismo nessa região aí ainda é praticado de forma extensiva não só de forma intensiva então é uma é como eu falei de São Paulo convive ali uma modernidade com a tradição um desenvolvimento com um certo atraso tá olha aí o que que acontece aqui nessa parte aqui ó quando a gente for falar de colonização de ocupação de concentração de terras tá muitas terras na região a gente tá falando da região norte tá eu tava colocando meio norte mas a região norte muitas terras da região norte principalmente na floresta amazônica elas são ocupadas de forma ilegal é praticada a grilagem é o produtor chega lá normalmente é uma pessoa que tem certo poder aquisitivo e ocupa aquela terra e começa a produzir e não tem o documento e não é cobrado e não é fiscalizado e ali ele vai estabelecer o seu comércio isso tá acontecendo muito com a questão da nova fronteira de soja a nova produção de grão de soja olha aí ó grilagem tá a maioria das pessoas os produtores que vão pra essa região norte são os produtores que estão querendo investir em novas terras e a facilidade tá grande de ocupar terras na região norte e se pratica o que tudo que é praticado na região norte tanto a a agricultura quanto a pecuária que lá também é criado gado bovino pra exportar pra exportar pra exportar pra exportar aí a grilagem acontece do seguinte eu vou pegando pequeno pedaço de terra pra não chamar atenção aí vou pegando outro ali vou pegando outro acolá quando eu vou ver eu tô com um macho fúndio daqui a pouco eu tô com uma monocultura de soja aí terras que nem são minhas não são terras legalizadas além do que a região norte ela tem uma disputa muito grande com os índios todo toda prática de agricultura de pecuária de mineração é proibida nas terras indígenas pela constituição do nosso país mas o governo Bolsonaro ele ele tá fazendo uma negociação muito forte de liberar essa essas essas atividades principalmente atividade mineradora se dizem dizem os estudos que muitas das regiões que tem aldeias indígenas são muito ricas em minérios então esses minérios eles são às vezes explorados de forma ilegal com a concessão dos índios e às vezes eles entram em conflitos então o minerador vai lá no meio da floresta amazônica tem uma aldeia que ela não tem muito contato mata todo mundo acabou e começa ali estabelecer o seu o seu negócio ou a agricultura ou a pecuária ou a mineração aí agricultura na região norte área da floresta amazônica soja é tudo que tá de vermelho a gente disse que começa a expansão que tá começando ainda daí assim muitos dados legalizados é o que a gente tem mas a gente não tem os dados ilegais a gente tem arroz nessa região e a gente tem milho também então produção de grãos aí na região norte pecuária brasileira pecuária brasileira a gente destaca o estado de minas gerais agropecuarista por natureza abrigo maior né o segundo maior rebanho bovino do brasil e o primeiro produtor é mato grosso então mato grosso e minas gerais mato grosso é o primeiro produtor de gado bovino do brasil e minas gerais é o segundo tá e também apresenta a maior produção de leite 6 bilhões de litros por ano concentrada aí no estado de minas gerais no estado de mato grosso atualmente é responsável por 10% da produção nacional de ovos porque a gente tem uma região de granjas muito grande 78,5 milhões de frangos o vale do paraíba o vale do paraíba aparece aí também porque eu vou ter o que a área de são paulo que é um grande mercado consumidor a área do rio de janeiro a área do espírito santo que são consumidores para esses produtos ali que são produzidos no estado de minas gerais no estado de mato grosso além de tudo que é exportado alimentam o mercado interno também aí bem grande características da pecuária brasileira então a gente tem como características e aí a gente já vai para outra área a gente vai para a área do oeste paulista no oeste paulista a gente não tem muita pecuária leiteira a gente tem a pecuária de corte tá uma pecuária moderna utilizando assiminação artificial espécies selecionadas técnicas de zootecnia a melhoria constante do rebanho tá então essas cidades aí Andragina Araçatuba Barretos é onde a gente tem os principais frigoríficos então a pecuária brasileira é associada à produção e o beneficiamento à industrialização então já sai do campo aquele gado vendido para aquele frigorífico normalmente é o mesmo dono o dono da fazenda é o dono do frigorífico beneficia e vende para nós aí já o produto prontinho que a gente compra no mercado então sempre destacar essa principalmente na região de São Paulo na região de Minas Gerais Paraná que é a região sul Mato Grosso sempre a questão da pecuária associada à indústria sempre e também o Brasil exporta muita carne principalmente carne bovina exporta bovino exporta suíno exporta frango exporta ovos e aí eu não sei se vocês viram aí como se vocês já acompanharam como o Brasil é taxado em relação a esses produtos qualquer coisinha não se pratica mais o comércio então doenças como vaca louca brucelose qualquer doença que venha afetar para o comércio internacional brasileiro e aí vai o prejuízo grande para o nosso país mais características a gente tem pecuária tradicional nos campos onde a gente tem os campos naturais a gente não lembra bem disso e a gente essa pecuária tradicional ela sofre com a pecuária da Argentina então essa proximidade faz com que a gente tenha um concorrente na exportação dessa carne a gente também tem arroz lembrem aí né na região sul a gente tem arroz porém há uma competitividade também com arroz que vem de outros países de outros continentes países asiáticos aí então os custos da produção de arroz da região sul é bastante alto e aí não concorre com os custos que são mais baixos da Índia da China do Japão e aí começa né a desproporção na questão do lucro brasileiro vou falar rapidinho sobre a luta pela terra no Brasil o Brasil gente é um país que tem uma alta concentração de terras o que é uma alta concentração de terra muita terra na mão de poucas pessoas o agronegócio ele só veio ampliar isso então o agronegócio fez com que muitos trabalhadores pequenos agricultores aqueles que não se tornaram empregados eles foram expulsos para a cidade ocasionando o que a gente chama de êxodo rural isso não foi bom para o nosso país e aí vem a luta pela terra por vários movimentos e aí o último censo agropecuário que diz aí realizado em 2017 agravou ainda mais o índice de concentração de terra no nosso país apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% da área rural do país tá então o que que acontece os estabelecimentos com áreas menores de 10 hectares aí ele dá uma comparação dizendo que cada hectare equivale a um campo de futebol apresentam metade das propriedades rurais mas controlam apenas 2% da área total então nós temos até áreas pequenas mas pouco divididas então a terra no Brasil ainda é muito concentrada apareceu uma questão a terra no Brasil ainda é motivo de disputas ainda é concentrada e se agravou com o agronegócio sim tá dentro dos movimentos que a gente tem deixa eu colocar aqui dentro dos movimentos que a gente tem de luta pela terra a gente sempre lembra do MST mas a gente tem também um movimento que tá crescendo no Brasil que é o movimento do das pessoas atingidas por barragens então a os acidentes de Brumadinho se é que a gente pode chamar de acidente de Brumadinho de Mariana criou um movimento rural de pessoas atingidas por barragens então essas pessoas perderam tudo e o governo até hoje tem famílias que não receberam indenização tem famílias que não conseguiram estabelecer a sua vida no campo estão vivendo em cidades de forma temporária que receberam auxílio do governo receberam mas não voltaram mais a produção do campo tá então falei pra vocês o agronegócio ampliou a desigualdade no campo e ampliou a luta pela terra antes a luta pela terra era daqueles latifúndios arcaicos que eram improdutivos que o dono tinha aquele monte de terra e não plantava nada e aí começou o que? as ocupações o MST que é o movimento sem terra é um movimento rural é um movimento do campo começou a ocupar essas terras e aí vários conflitos que a gente que a gente viu na mídia tá e isso aí foi modificando a partir do ano 2000 onde se introduziu o agronegócio aí já não era mais latifúndio produtivo era latifúndio produtivo isso tudo gerou muita muita violência a gente tem tantos massacres aí se vocês forem pesquisar massacres no campo no Brasil vão aparecer várias tudo de luta pela terra aqui quando aconteceu a revolução verde que eu sempre falo teve a revolução industrial que foi a questão das indústrias primeira segunda terceira e teve a revolução verde que foi a introdução de novas técnicas e novas tecnologias no campo só isso aí por si só já se pulsou já foi ocasiando um grande êxodo rural e aí muitos focos de resistência tá começaram a surgir apareceu aí porceiros arredentários assalariados meêros atingidos por barragem começaram a se opor a essa estrutura fundiária brasileira tão tão desigual e eles começaram a pegar em armas também tá e aí a gente tem o movimento principal que é o o MST que nasce no ano de 1984 os objetivos desde o nascimento até hoje são os mesmos a luta pela terra reforma agrária e transformação social então a a luta pela terra é algo urgente tá então o homem precisa ter terra pra plantar a segunda é a reforma agrária a reforma agrária é é é a necessidade do homem ter o seu pedaço de chão a reforma agrária tem que ser conduzida pelo governo e ele diz assim a transformação social que se refere a uma política de estado então da terra para quem precisa proveu os meios de produção e assim promoveu a transformação social uma permanência do homem no campo quando o homem fica no campo diminui o inchaço nas cidades diminui a violência os problemas sociais que a gente enfrenta na dentro da dentro da cidade que muito muito é por conta do êxodo rural porque você vem pra cidade tentar uma 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 nova vida e aí você chega aqui você vai morar onde? vai morar na periferia então vai ocasionar o inchaço das cidades dos bairros mais periféricos então vai ocasionar problemas de infraestrutura porque vai ocasionar favelização a moradia de baixo custo normalmente ela é nos bairros mais distantes e aí ocasiona outro novo movimento que não é rural é um movimento urbano que é o movimento dos trabalhadores sem teto o MST T que a sigla é assim que é um movimento urbano tá então o MST diz que a ocupação da terra é um ato de resistência tá e coloca a ocupação da terra com a função social de promover aquele trabalhador que precisa e prender ele na terra eles se baseiam na constituição a constituição prevê que todo todo trabalhador rural tem direito à terra tá claro a gente vê muitos e muitos problemas dentro desse movimento pessoas que se infiltram pessoas que desvirtuam o movimento nós no Brasil a gente a gente a gente foi acostumado a dizer que trabalhador sem terra é vagabundo por quê? porque as pessoas se infiltram nesse movimento utilizam as bandeiras do movimento que é uma bandeira justa pra poder fazer baderna né pra ocupar terras e esse conflito da terra do Brasil tá bem longe de ser resolvido ainda não há uma reforma agrária ainda não há uma política pública voltada pra distribuição da terra no nosso país tranquilo? agora eu vou compartilhar com vocês um formulário do quiz deixa eu ver se ele tá aberto aqui o formulário do quiz não tá aberto aqui mas eu vou compartilhar com vocês o que é que vocês vão fazer? vocês vão abrir esse formulário que eu vou colocar aqui no chat vocês vão responder ele tem questões com base na agricultura e na pecuária que a gente acabou de ver é a nossa primeira parte aí da aula depois o que que a gente vai fazer? a gente vai comentar essas questões e tirar as dúvidas que porventura vocês venham a apresentar por enquanto tem alguma pergunta sobre isso aí alguma dúvida alguma colocação alguma coisa que alguém sabe aí que quer complementar eu tenho uma dúvida vou falar se perguntarem o local onde maior de maior concentração da agricultura familiar seria o norte? da agricultura familiar a região sim pronto e o nordeste a gente também tem porque assim no nordeste a gente tem já a questão da agroindústria uma pequena região mas o sertanejo ele vive da agricultura familiar então o norte e o nordeste alguma pergunta? então é isso aqui gente ó é esse link aqui tentem abrir eu fiz uma cópia vejam se vocês conseguem abrir vejam o que aparece pra vocês e vão me falando eu vou mostrar pra vocês aqui o que aparece pra mim conseguiu abrir Adriana? sim pronto são 14 questões tá? questões diretas e simples vocês vão respondendo aí vou falar pra vocês o que eu falei pra turma da noite tem muitos alunos que eles é tem medo de responder as coisas ficam receosos gente é que é o curso é hora de aprender aqui então vocês tem que responder tem que errar é melhor errar aqui não pode errar a energia lá da prova mas aqui a gente tá o que? aprendendo então quando me sai bem tenho que melhorar já sendo o que eu tenho que melhorar e aí evoluir certo? vou dar um tempinho aí pra vocês responderem vou mostrar pra vocês eu não vou compartilhar esses resultados oi tem que criar uma conta ou não precisa? no Google, é? você não tem conta no Google não mesmo? tem pra botar, é? acho que é impressionante precisa ou não precisa? eu achei que era só tocar no link e já abria o meu tá pedindo pra botar o meu Gmail ah, então falou eu acho que era só tocar eu achava que era só tocar no link e abrir eu não sabia dessas que iria contando o Google não deixa eu ver o que vai aparecer aqui pra mim deve estar na configuração pronto deixa eu ver aqui tem mais alguém que não tá conseguindo abrir? você pode colocar na configuração qualquer pessoa pode acessar com o link alguma coisa assim mas ele tá livre aqui aqui, ó configuração tá aqui limitar uma resposta deixa eu ver aqui apresentação mostrar a barra de progresso beleza testes aí liberar a nota tá tudo liberado aqui vou interromper o compartilhamento eu não vou compartilhar esse resultado se vocês quiserem compartilhar entre vocês aí vocês compartilhem mas dessa vez só eu que vou saber aqui quem errou quem acertou o que errou e o que acertou mas a gente vai discutir juntos enquanto vocês estão respondendo essa parte aí no questionário vou respondendo que a gente volta já com os comentários aí do questionário então a gente vai dar continuidade aqui a discussão do a discussão do da atividade do formulário sobre agropecuária a primeira questão a gente diz aí nos dias atuais se pratica no Brasil e no mundo da agricultura chamada de marcar o que aí ó moderna ou contemporânea se aparecer contemporânea também a agricultura que a gente pratica nos dias atuais no Brasil e no mundo a gente evoluiu daquela agricultura antiga tradicional e tá evoluindo para a agricultura moderna até o homem do campo mas que pratica a agricultura familiar ele já tá usando um pouco dessa modernidade aí a seu favor aí a segunda agricultura tradicional que sabe eu não tenho oi e a tradicional seria o que a agricultura tradicional ele pergunta aqui a agricultura tradicional arcaica pouco produtiva não a primeira aqui a agricultura tradicional ela é aquela agricultura com base em grãos em leguminosas tradicional mais antiga aí não entra muita questão da soja aí não entra muita questão da mecanização aí não usa a engenharia genética que a gente tem hoje tá hoje a gente pratica a agricultura moderna e não mais a agricultura tradicional dependente dos elementos do clima dependente da temperatura do regime de chuva isso é ser tradicional é você plantar sua roça e deixar aí e a antiga seria do campo é mais a agricultura antiga é aquela primeira agricultura que o homem praticava rudimentar mais rudimentar ainda porque ela é uma agricultura bastante atrasada arcaica arcaica com coisas que não se utiliza mais hoje nem nos cultivos tradicionais agricultura tradicional arcaica segunda questão são características de que aí gente de que tipo de agricultura ó extensiva lembrando que a agricultura extensiva e intensiva no Brasil ele vai colocar aqui ó grandes propriedades de terra pequenas propriedades de terra ele pode colocar e misturar aí para diferenciar uma da outra questão três esse tipo de agricultura praticada no Brasil isso é do slide tirei exatamente como estava no slide 86% do crédito oficial do governo ou do aqui produção em latifúndio 76% da ocupação da terra emprega 26% da mão de obra estamos falando sobre ó agronegócio quarta questão e aí eu queria que comentasse principalmente essa né no Brasil a agricultura também chamada de setor primário ocupa a seguinte posição no PIB aí já vem a resposta que eu botei aqui é para ser ó a terceira é a última PIB brasileiro é alimentado por último pelo que se produz no campo primeiro posição é o comércio setor terciário a segunda posição é o setor secundário as indústrias mas a agricultura pecuária ocupa a terceira posição no PIB brasileiro tô falando de PIB tá ó PIB no Brasil a região da Bacia do Paraná é caracterizada para a agricultura moderna com destaque para sempre quando for falar de Bacia do Paraná ele vai colocar a policultura gente ele sempre vai fazer esse link com a indústria ou no texto ou na própria alternativa como colocou aí policultura ligada à indústria ah professora e se tiver a cana se tiver a cana e a policultura é a cana e a policultura se não tiver policultura se só tiver produções de cana produções de soja como tá aqui vai ser produções de cana vai ser produções de cana tá que é a Bacia do Paraná é a região de São Paulo aí também sexta questão plantio de referência porém em relação de trabalhos iguais a região de São Paulo utiliza um tipo de trabalhador temporário chamado de boia fria tá é aquele cara que vai e volta faz o que faz uma migração sazonal temporária sazonal de acordo com a estação da colheita lá da região que ele for a sétima questão professora e arredentário por ser arredentário nem entra porque não se não se configura como relação de trabalho é forma de posse da terra então dá pra eliminar também tá mas arredentário é o que? é quando você pega uma terra que não é sua e você vai trabalhar através de renda você pode ser o dono da terra e emprestar a terra pra Franklin Franklin vai plantar milho por um tempo e vai te pagar em forma de dinheiro ou em forma de produto vocês que vão fazer esse contrato eu vou arredar você arredou suas terras pra Franklin mas ele vai lhe pagar não é de graça ok? ok sétima questão essa região até a década de 60 esteve esquecida pela Europa Coreia Brasileira e começou a ser conquistada na década de 70 com o avanço da soja e cultura estamos falando região centro-oeste sempre tá associar a construção de Brasília que vocês já sabem que impulsionou a ocupação dessa região centro-oeste oitava questão rapidamente esse bioma foi ocupado traçando uma nova fronteira fronteira agrícola no Brasil estamos falando sobre a Mata Atlântica foi ocupada a Caatinga foi ocupada mas a nova fronteira agrícola brasileira se localiza no Cerrado tá então Cerrado bioma lembre-se pessoal que chegou depois do curso pessoal que não estava nas aulas a gente falou a diferença entre domínio mafo climático e biomas mas não se preocupe que esse assunto a gente vai retomar e a gente vai revisar um assunto importante a região que mais produz cereais leguminosos e oleaginosos no Brasil é a região e aí marcaram que aí centro-oeste a gente viu lá no gráfico do slide que eu mostrei pra vocês as proporções aí na sequência vem quem sudeste ou sul a primeira é centro-oeste quem é a segunda a sul ou a sudeste sudeste isso a sudeste vocês me deixam tô na dúvida com a resposta de vocês ou é a sua sei que a última aqui na sequência é nordeste como eu não passei o slide pra vocês vou mostrar aqui novamente pra gente tirar essa dúvida coisas que a gente tem que visualizar não adianta só a profalar aqui ó aqui aqui e aqui olha aí nosso gráfico bonito centro-oeste sul sudeste não confundir quantidade com tecnologia com produtividade assim a região sudeste é uma região mais produtiva tudo que se produz é muito tecnológica aí porque é ligada à indústria e ao agronegócio mas em termos de quantidade participação na produção é a região sul beleza então temos a sequência aí ó centro-oeste sul sudeste nordeste norte voltamos para onde voltamos para o formulário vamos continuar aqui nosso formulário até agora tudo tranquilo tudo tranquilo né dúvidas e polêmicas e norte a última é norte região da Serra Gaúcha cidades como Bento Gonçalves Caixinha do Sul Garibaldi se destacam na produção de ó uva os vinhedos sulinos vocês vão estar lá servindo nessas cidades aqui principalmente Caixinha do Sul estou lá tomando vinho e curtindo o frio que eu não curto o arredantário é a mesma coisa que meiro é? opa 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 peraí só um pouquinho Adriana peraí só um pouquinho é o arredantário é a mesma coisa que o meiro vamos lá existe uma diferença aí entre arrendar e ser meiro eita correu vai derrubar minha porta em ser meiro tá quando você é meiro você também tem um direito de posse através de herança ser herdeiro tá então ele é um sucessor da pessoa falecida diferente do arredantário foi o que eu não foquei quando eu tava falando de meiro e quem me chamou atenção pra isso foi meu filho ali estava lanchando a senhora não colocou que meiro tem direito a terra por herança então meiro tem direito a terra por herança tô colocando aí de novo tá tem direito a metade dos bens do falecido então você tem lá tem o dono de quem tá produzindo na tem dono é do possuidor da terra então por exemplo seu pai tem uma terra no campo aí né seu pai tem uma terra no campo e aí que Deus o livre ele faleceu seus filhos seus irmãos se você tiver vão ter vão ter direito a receber ou seja vai ser um meiro vai ter a metade de bens aí no caso da terra no caso da terra qual a diferença entre meiro e herdeiro normalmente a gente usa meiro mas pra questão de terras no campo certo e o arrendatário não ele não é dono da terra ele não tem vigo com a terra ele só vai pegar a terra de outra pessoa vai fazer um contrato com essa outra pessoa pode ser um contrato oral pode ser um contrato verbal 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 ou escrito em que vocês dois vão estabelecer a condição do uso da terra e o pagamento tá normalmente no campo principalmente pequeno agricultor faz muito isso o cara tem hectares aí que não vai produzir ele não tem dinheiro pra produzir até que é mas ele não tem semente ele tem dinheiro então ele vai dar pra um cumpade aí o cumpade vai produzir aquela terra ali e vai dar uma parte da produção pra ele isso é arrendar existem várias formas de arrendar que não são só de do do campo mas a gente tá falando de campo atualmente o estado lembre-se sempre da questão do atualmente atualmente no passado era São Paulo mas atualmente a gente tem Minas Gerais o café gente é uma coisa muito interessante porque o café do Brasil ele é muito bem aceito aí fora desde o início das primeiras produções até as produções modernas e o Brasil possui produz e exporta café desde café no grão até o próprio café já já processado pra vários países e ele adequa o sabor do café a necessidade de quem vai comprar então o café vendido para os Estados Unidos é de um tipo o café vendido para alguns países da Europa é de outro tipo e esse café ele tem todo um processo tecnológico aí tradicional também que vai desde a plantação do tipo né aí a colheita da semente tem várias variedades de café no Brasil e dependendo do tipo de café que o mercado consumidor vai querer esse café produzido é um café mais forte uma torre diferente o sabor vai se produzir para atender o que? o mercado externo aqui no Brasil só fica café farelo viu esse café que a gente compra no mercado aí quem tiver dinheiro para gastar num café gourmet uma coisa também gente em relação à agricultura nós pobres consumimos agrotóxicos quem que consome quem que consome como é que a gente chama aqueles produtos sem agricultura orgânica quem consome agricultura orgânica povo rico gente sendo que a agricultura orgânica nada mais é que a agricultura tradicional que era aquela agricultura em que o homem plantava numa terra pequena esperava chover não enchia tudo de agrotóxico porque não precisava uma grande produção vinha aquele tomate que tomou normal não vinha aquele tomate gigante não vinha aquela batata gigante tá só que isso hoje no nosso país é luxo pobre come agrotóxico rico come orgânico em todos os produtos aí vai na carne no leite como é que eu vou saber se é orgânico professora se não é enganada gente a certificação de orgânico no Brasil é muito muito complicada tem que passar por vários testes pra você realmente receber o selo de orgânico não é fácil na região nordeste do Brasil o sertão é responsável por a produção tradicional do sertão né então tradicionalmente o sertão vai produzir feijão milho mandioca para o consumo próprio feijão milho mandioca para exportação não soja milho e café para consumo próprio não porque mesmo que produz a soja que o sertão não produz e café não é consumo próprio seria pra exportação cana-de-açúcar e frutas para o consumo próprio a cana-de-açúcar é sempre exportadora fica no Brasil fica que vai ser utilizada como biodiesel mas não é o caso do sertão aqui a gente tem zona da mata na produção da cana-de-açúcar os dois maiores produtos de gado bovino no Brasil são respectivamente atenção essa palavra respectivamente ela muda tudo né ela me dá uma ordem eu quero na ordem o meu slide não estava na ordem o meu slide colocava Minas Gerais e Mato Grosso mas a ordem é o que? Mato Grosso e Minas Gerais eu poderia confundir com São Paulo e Minas Gerais eu poderia confundir com Mato Grosso e São Paulo só que São Paulo não é uma região altamente produtora de gado bovino então não cai nessas pegadinhas a resposta vai ser o que? aqui professora Oi vou falar se estivesse em Goiás vai ser Mato Grosso Goiás e Minas Gerais se estivesse Mato Grosso e Goiás e não tivesse Minas Gerais sim não os três sim seria Mato Grosso Goiás essa região do centro-oeste é a região tradicional da pecuária bovina não é isso pelo fato de Goiás estar no meio dos dois isso mas mesmo sendo tradicional entra aqui depois de Minas Gerais Goiás entra depois? entra eu não entendi se tiver uma questão que tiver nos três se tiver uma questão de colocar primeiro segundo e terceiro primeiro vai continuar sendo Mato Grosso segundo vai continuar sendo Minas Gerais e Goiás vai entrar no terceiro respectivamente beleza? gado confinado utilizando ração cuidar dos cemitérios constantes esse tipo de criação é denominado de intensiva gado confinado é aquele gado preso lá dentro do coxinho dele onde ele está comendo uma ração controlada ele está sendo vacinado ele está sendo manipulado geneticamente e isso é trabalho intensivo no Brasil se pratica os dois tipos de pecuária a extensiva e a intensiva normalmente a extensiva ela é mais para o mercado interno e a intensiva é mais para exportação lembrando que o Brasil é um grande exportador de carne de aves de suínos e de ovos certo gente? alguma pergunta aí sobre isso? alguma dúvida? gostaram desse modelo? posso usar outras vezes? corrigir o que é raro principalmente para não errar mais as dúvidas olha esse assunto gente realmente é um assunto que requer gravar algumas coisas não tem jeito tá? então isso de quem é o maior produtor quem quem é quem está na ordem a questão das regiões mas isso se grava exercitando-se fazendo questões sem fazer questões não tem como vocês entrarem como a gente diz no militarismo na massa do sangue entrar na massa do sangue e você ver aquilo já está tão automático que você consegue responder sem muitas dúvidas ok? senhores e senhoritas mais alguma pergunta sobre esse assunto? Oi, Cláudia Oi? só vou fazer uma pergunta aqui para vocês é se eu tiver soja cana de açúcar café e tabaco que é o fumo qual dessas quatro culturas que eu falei soja cana de açúcar café e tabaco não faz parte de uma atividade monocultura e de impacto estrutural econômico no nosso país a soja quem? tabaco 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 não faz parte não houve um grande impacto não houve sabe gerou muitas divisas não é uma cultura média certo? a agricultura familiar no Brasil que já me perguntaram por região na região norte junto aos domínios naturais da região amazônica tá? o meiro normalmente vai ter questões bem simples o que é o meiro? é aquele que entrega metade daquilo que ele produz tem o meiro herdeiro e tem o meiro proprietário da terra que entrega metade do que ele produziu a reforma agrária gente sobre a reforma agrária no Brasil atualmente é feita a reforma agrária no Brasil sim ou não? teve sucesso todos os processos que se iniciaram de reforma agrária no nosso país sim ou não? eu acho que não porque eles ainda são muito contaminantes e também tem ligação com a política isso então o Brasil ainda não avançou na reforma agrária todas as tentativas foram fracassadas devido a que a grande influência dos produtores rurais no meio político brasileiro a chamada bancada ruralista e a bancada do agronegócio esse povo aí controla a política vai deixar passar projeto de reforma agrária para estar terra pobre não vai gente então está parado isso aí certo? então vamos lá deixa eu perguntar para vocês agricultura orgânica que é uma coisa nova e nem tão nova porque lembra que eu falei agricultura orgânica é aquela agricultura tradicional que o homem vai usar o que? o esterco do gado o esterco da galinha ele não vai tacar agrotóxico naquilo ali porque ele não precisa produzir milhares de tomates ele vai produzir o tomate para a agricultura familiar para ser consumido ali localmente a agricultura orgânica ela tem um controle que chama-se controle biológico de praga assim controle alternativa é uma alternativa que a gente tem para o desenvolvimento da agricultura familiar muitos agricultores familiares organizados estão aderindo à questão orgânica porque eles já trabalhavam assim muitos não usam agrotóxico tá certo? a outra coisa agronomia o que? o que é agronomia? agronomia agronomia eu sou formada em agronomia eu sou engenheiro agrônomo além de ser formada em geografia agronomia agronomia é um ramo de estudo a ciência que estuda que pode também ser chamada de ciências agrárias a gente estuda a produção de alimentos no local então eu aprendi a produzir arroz feijão a utilização de novas técnicas então agronomia é uma ciência que estuda a produção agrícola a produção de comida quando eu me formei meu pai disse assim meu pai era do interior meu pai ficou todo orgulhoso meu pai não tem muito estudo apesar de ser uma pessoa viajada porque ele trabalhou numa multinacional ele chega e fala francês eu acho máximo quase não sabe falar português mas fala francês muito bem aí me formei tal aí eu comecei a estagiar em algumas terras de pessoas vizinhas a gente também não tinha muita terra começa por aí quem vai se formar agronomia tem que ter terra para produzir aí eu chegava para meu pai e dizia assim meu pai eu só tenho que plantar o feijão assim eu ensinava uma técnica para ele sabe o que ele dizia para mim passou sete anos para aprender a cavar um buraco não chame a filha isso aí eu já sei há muito tempo então agronomia é a ciência que volta para isso é bastante valorizada hoje a gente principalmente precisa ter um agrônomo nesses agronegócios o agrônomo ele trabalha com essas questões de produção questões biológicas tudo isso beleza e tem o zolotecnista o zolotecnista que é diferente do veterinário o veterinário ele atende animal de casa cachorro ou gato o zolotecnista só é gado animais do campo gado produções de bovinos ovinos porcos pode falar é porque eu falei que o arreglo sudeste ela era muito alto na tecnologia do agronegócio na mecanização sim é isso seria isso que a senhora falou isso que eu falei se eu quiser arranjar emprego eu tenho que ir para a região centro-oeste lá então para o sul da Bahia área de soja eu vou arranjar mas é difícil arranjar porque eu não tenho experiência em soja é aquela história que eu falei para vocês vou chegar lá com meu currículo especialização em educação ambiental tal 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 o que você sabe produzir soja nada aprendi tudo na teoria vamos lá então agricultura orgânica é isso aí eu só estou finalizando com algumas coisas importantes estou finalizando estou finalizando estou finalizando agricultura extensiva gente é aquela voltada para o mercado interno mão de obra rudimentar e pouco qualificada não esquecer isso vocês vão encontrar nomes como agricultura tradicional que eu já falei para vocês agricultura tradicional é o que vamos relembrar o que é agricultura tradicional para a gente terminar é agricultura que faz apenas técnicas tradicionais produtos mais simples como arroz feijão milho o que é uma agricultura sustentável uma agricultura sustentável é aquela que volta a produções alternativas que visa a preservação do meio ambiente que gera menos impactos ambientais o agronegócio não é uma agricultura sustentável o que é a permacultura eita nome feiaça alguém já ouviu falar nesse nome permacultura é uma agricultura permanente que se baseia numa ciência holística na interação aí do homem a terra com uma sustentabilidade isso aí é é a permacultura e a agricultura familiar é aquela agricultura que prende que o homem usa a mão de obra da família e que pratica o seu próprio sustento pronto meus amores alguma pergunta mais sobre isso próxima aula o que a gente vai ver a gente vai ver extrativismo mineral extrativismo vegetal extrativismo animal no nosso país então tudo que a gente tinha que ver de agricultura a gente já viu hoje vamos exercitar agricultura sempre o tempo todo sempre que eu achar questões interessantes sobre a cultura eu vou trazer pra vocês tá oi Stephanie eu não tava sem ver o eu tava sem ver o baixo papo por isso que eu não te respondi logo certo? posso encerrar com a agricultura né?